RJ de volta com um alerta para os pais. Você que tem filho sabe como evitar que o uso excessivo das redes sociais prejudique a saúde emocional das crianças? Tem muito conteúdo nessas plataformas digitais que podem levar até a distúrbios psicológicos. Vou chamar de novo o Yuri Bandeira ao vivo para falar mais sobre isso. Yuri, é muito importante que a família acompanhe sempre o que os filhos acessam, principalmente porque nessa idade eles estão em formação, formação do corpo, da personalidade. Esse monitoramento é muito importante. Pois é, Diego. Até porque a internet está aí para oferecer muitas opções de entretenimento, assuntos diferentes. Mas, claro, os responsáveis têm que ficar de olho, porque é muito comum a gente ver, de repente, um pai, uma mãe, um responsável, deixar a criança ali no celular, que de fato ela fica calminha, fica sem fazer bagunça, só que tem que ficar de olho no assunto que ela está assistindo também, né? Porque, de repente, você acha que está só deixando ela ali calminha, mas ela está assistindo algo inadequado para a idade. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, temos um vídeo para exibir agora da psicóloga Fernanda Lima. A internet, principalmente a rede social hoje em dia, é carregada de mentiras, de vidas fake, de pessoas que podem se aproximar com segundas intenções. Então, é muito importante os pais estarem sempre atentos, sempre dialogando, conversando de forma amigável, sem julgamento e sem proibições rígidas. Até porque as crianças e os adolescentes, eles conseguem fazer acesso à rede social até fora dos ambientes familiares, né? Então, é importante mesmo conscientizá-los de que o mesmo cuidado que temos que ter na vida pessoal, na vida offline, também tem que ter na vida online. Porque também tem todos os tipos de pessoas e conteúdos que podem ser nocivos ali dentro. Também se atentar ao comportamento do filho, a mudanças de humor bruscas, mudanças de comportamento e de atitudes. Porque isso pode estar revelando alguma coisa que está acontecendo com ele dentro da rede social. Então, como a Fernanda disse, Diego, não vale a pena proibir essa criança ou esse adolescente de utilizar a rede social. E sim, conscientizá-lo da maneira correta de utilizar, que aí sim você fica um pouco mais tranquilo em relação a isso. Eu volto contigo no estúdio. Não, sem dúvida, Yuri, tem que monitorar sim, porque a internet é a rua digital. E uma rua com milhões de pessoas, milhões de pessoas estranhas que o seu filho não conhece. E assim como a gente não deixaria o nosso filho na rua para conversar com pessoas estranhas sozinho, a gente não pode deixar também sozinho na internet. Valeu, Yuri. Valeu, Yuri.